Olá caros alunos, aqui é o professor Andrew, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje vamos aprender sobre a queda da bolsa de valores de Nova York e a grande depressão nos Estados Unidos nos anos 30. Na aula passada vimos que os Estados Unidos após a primeira guerra mundial estavam num momento de otimismo, de alegria, de uma vida bastante intensa na área cultural e industrial. Nesse período ali que fica entre 1918 até 1928, os Estados Unidos teve bastante construções, bastante movimentos culturais como jazz, blues, o cinema também cresceu bastante nesse período. Porém, a prosperidade econômica causou uma euforia e isso deu um otimismo pro pessoal investir nas negociações na bolsa de valores de Nova York. E os preços das ações em 1929 quadruplicaram em relação aos anos anteriores. E a questão dessas vendas e compras de ações observou uma oscilação e com a queda do lucro os especialistas não deram a devida atenção. Só que no mês de outubro de 1929 estourou uma grande crise quando a oferta maciça dos investidores na bolsa provocou uma queda repentina nos preços. E a partir do dia 24 de outubro de 1929, que recebeu o nome de Quinta-feira Negra, marcou o início da crise econômica de 1929. Nesse dia, o grande lote de ações à venda da bolsa de valores de Nova York não encontrou compradores e ficou conhecido como creche da bolsa de Nova York. E dali em diante, de 1929 até metade da década de 1930, foi o período chamado a Grande Depressão, que causou pobreza, miséria, causou um baque muito grande na economia americana e causou uma desigualdade social tremenda. Os grandes fazendeiros perderam tudo, as indústrias ficaram bem complicadas, a lei seca tornou mais pesada e nesse período ali, como a gente comentou na aula passada, sobre a máfia. A máfia ficou mais poderosa durante esse período, tá ali entre o final dos anos 20 e começo dos anos 30. E o conceito do estilo de vida americano, que foi exaltado, mostrou-se frágil, ele varreu o cotidiano dos estadunidenses de hábitos que antes eram valorizados, né? E houve muita miséria, muita desigualdade, também acrescente a questão racial ficou mais forte, né? O fortalecimento da Kuklus Klan, que foi uma organização racista também, ficou muito intensa. E esse período de crise ficou conhecido como a Grande Depressão. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.